Programa Auto Car, patrocínio, Auto Center Ico Automóveis, Super Auto Veículos, Egon Schweiger Veículos Multimarcas, SS Automóveis, Odaíra Automóveis e Caminhonetas, Mário Garage, Teixeira Multimarcas, Generalto Multimarcas, X10 Multimarcas, Autêntica Veículos Multimarcas, Cláudio Caminhonetas, Nova Car Multimarcas, Santa Helena Veículos e JGG Pneus. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui ligado na TV Galega começando mais um programa Auto Car. Então você que está pensando em comprar ou trocar, fazer um bom negócio, fique ligado porque as melhores ofertas de Blumenau e região você vai ver aqui no Auto Car. Programa Auto Car. A nossa maior satisfação é estar aqui na Cláudio Caminhonetas em Blumenau na BR-470. Cláudio Caminhonetas, a maior loja do sul do Brasil, gente no mês de janeiro aqui, começando muito bem aqui, né Zeca? É uma grande alegria, né Nico, começarmos com essa parceria tão especial com a Auto Car e Cláudio Caminhonetas. Você também pode participar conosco, venha para o Mundo das Caminhonetas, estamos juntinhos neste 2021. Cláudio Caminhonetas e você, queremos lhe apresentar essa linda Toyota Hilux SW4 2011, ano e modelo, uma caminhoneta super completa, com câmbio automático, tração 4x4, freios ABS, airbags frontais, bancos em couro e para 7 passageiros, volante multifuncional, vidros e travas elétricas. Venha conferir aqui na Cláudio Caminhonetas essa linda SW4 2011 por R$ 112 mil. Para você, cliente amigo da Cláudio Caminhonetas, mais uma linda SW4 2015, caminhoneta impecável, completa com todos os opcionais de uma top de linha, direção hidráulica, freios, airbags frontais, bancos elétricos em couro, kit multimídia com câmera de ré, controle de tração e estabilidade, câmbio, 5 marchas, rack de teto, rodas de liga leve e volante multifuncional, com apenas 133 mil quilômetros. Aqui na Cláudio Caminhonetas por R$ 147 mil. Agora para você, amigo da Autocar, essa linda SW4 2017, modelo novo já, caminhoneta super completa, com ar-condicionado digital, airbags frontais, laterais e de cortinas. Também sinto três pontas para todos os ocupantes. Controle de estabilidade, controle de tração, controle automático de descida, ISOFIX, assistente de partida em rampa, luzes de condução diurna, multimídia com GPS, USB, câmera de ré, interface Bluetooth, volante multifuncional, troca de marcha no volante, porta-luvas climatizado, chave presencial, rodas de liga leve, direção elétrica, manuais e chave reserva. Essa linda caminhoneta com apenas 41 mil quilômetros, aqui na Cláudio Caminhonetas por R$ 230 mil. Muito bem, amigos da Cláudio Caminhonetas, queremos lhe apresentar agora essa linda caminhoneta, uma Ram 2500 Laramie 6.7, 2018, ano e modelo. Caminhoneta, é claro, super completa, com motor 6 em linha turbodiesel de 330 CV, câmbio automático de 6 marchas, freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina. Cinto 3 pontas para todos os ocupantes, tem também controle de tração e estabilidade, tração 4x4, ISOFIX, sensores dianteiros e traseiros de estacionamento, ar-condicionado automático dual zone, bancos em couro elétrico, chave presencial, acionamento de motor à distância no controle da chave, vidros e travas elétricas, volante multifuncional, aparelho multimídia com Bluetooth, GPS e câmera de ré. Aro de liga leve, 18, protetor de caçamba, lona marítima, estribos laterais, essa caminhoneta com apenas 56 mil quilômetros, aqui na Cláudio Caminhonetas, por R$ 280 mil. Queremos te apresentar agora, essa linda Maroc 2020, zero quilômetro, também completa, tração 4x4, câmbio automático de 8 marchas, a mais completa da categoria, são 225 CV, completa com ar-condicionado digital dual zone, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Também possui manual do proprietário e, é claro, chave reserva, duplo hairbags frontais, controle de tração, freios ABS, bancos em couro elétrico, motorista e passageiro. Também tem protetor de caçamba, tem sensores de ré, controle de som no volante, multimídia com câmera de ré e GPS, luz diurna, LED, também faróis de xenon, garantia de fábrica. Venha conferir também aqui na Cláudio Caminhonetas, essa linda Maroc Highline V6 2020, por R$ 230 mil. Cláudio Caminhonetas e você, agora queremos lhe apresentar essa linda Nissan Frontier LE, a top de linha 2021, com apenas 3 mil quilômetros. É claro, completa com uma top de linha, super completa, com câmbio automático, airbags frontais, laterais e de cortina. Também tem controle de tração e estabilidade, freios ABS, bancos em couro. Olha só, ela tem teto solar, multimídia com GPS e câmera de ré 360 graus. Chave presenciais, faróis em xenon, luz diurna em LED, sensores traseiros, freios ABS. Também conta com lona marítima, protetor de caçamba, estribos laterais, tem manual e chave reserva, com apenas, como lhe falei, 3 mil quilômetros. Aqui na Cláudio Caminhonetas, por R$ 220 mil. Bem amigos da AutoCar, continuamos com o desfile das caminhonetas aqui na Cláudio Caminhonetas. Estamos em Plumenau e convidamos você também a vir para cá. Muito bem amigos da Cláudio Caminhonetas, continuamos com o desfile das caminhonetas aqui na AutoCar. Queremos agora lhe apresentar essa linda Chevrolet S10 High Country, uma série especial 2019. Caminhoneta super completa com ar-condicionado e digital, hairbags frontais, controle de tração e estabilidade. Também freios ABS. Ela tem também sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, luzes, condução diurna, assistente partida em rampa. Ela tem também alerta de mudança de faixa, direção elétrica, central multimídia com câmera de ré e GPS. Volante multifuncional, câmbio automático de seis marchas. Essa linda caminhoneta com apenas 40 mil quilômetros, aqui na Cláudio Caminhonetas, por R$ 178 mil. Continuamos com essa linda Toyota Hilux, uma gabine dupla SR 2017. Também completona com câmbio automático, tração 4x4, hairbags frontais, ar-condicionado, direção hidáulica, vidros e travas elétricas. Também tem multimídia com câmera de ré, tem aro de liga leve, tem protetor de caçamba, alguns acessórios como lona marítima, estribos laterais, faróis auxiliares, claro, manuais e chave reserva. Também com a qualidade e garantia Cláudio Caminhonetas, aqui por R$ 155 mil. Você já sabe que a Caminhonetas é aqui na Cláudio Caminhonetas. Quero lhe apresentar agora essa linda Ranger XLT 3.2 2018, também super completa, com câmbio automático de seis marchas. Ela tem tração 4x4, hairbags frontais, laterais e de cortina. Ela tem freios ABS, controle de tração e estabilidade, tem bancos em couro, ar-condicionado digital, vidros e travas elétricas. Tem multimídia com GPS e câmera de ré, ISOFIX, lona marítima. Ela tem protetor de caçamba, faróis auxiliares, aro de liga leve, manuais e chave reserva. Ela está com apenas 101 mil quilômetros, também com a garantia e qualidade Cláudio Caminhonetas, aqui por R$ 145 mil. Com vocês agora, amigos da Autocar, essa linda S10, lançamento 2021, zero quilômetro. Caminhoneta super completa, ela é uma LTZ com ar-condicionado digital. Ela também tem câmbio Tiptronic automático, controle de tração e estabilidade, banco do motorista elétrico. Tem bancos em couro, ela tem também tração 4x4 e multimídia com GPS e câmera de ré. Ela tem volante multifuncional, hairbags frontais, freios ABS, tem sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Essa caminhoneta também tem rack de teto, aro de liga leve, protetor de caçamba. Ela tem como acessório lona marítima, estribos laterais, manual e chave reserva. Caminhoneta completa com garantia de fábrica, zero quilômetro, aqui na Cláudio Caminhonetas, por R$ 210 mil. Mustang 5.0 V8 2019 com apenas 13 mil quilômetros é aqui na Cláudio Caminhonetas. Um exemplar esportivo de 466 cavalos de potência com aceleração de 0 a 100 em 4,3 segundos. Câmbio automático de 10 velocidades, controle de tração e estabilidade, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, controle eletrônico de amortecimento e de largada. Tudo isso para a sua segurança ao pilotar este esportivo. Quer saber o valor dessa nave? Entre claudiocaminhonetas.com.br ou entre em contato através do fone 4733342526. Então fica combinado assim, você pensou em caminhonetas? O lugar certo é Cláudio Caminhonetas aqui em Blumenau, na BR-470, né Zeca? Exatamente, Nico. Você pode acessar também claudiocaminhonetas.com.br ou ligue para nós. Uma equipe de consultores está à sua disposição. 333342526. Venha você também para o mundo das caminhonetas. Programa Auto Car. Conceito, produtos automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E para você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade. Linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na rua 2 Setembro, número 4558 Itoupava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba conceito produtos automotivos. Trânsito seguro no Auto Car. A todo momento no trânsito nós tomamos decisões. Independente do papel que você desempenha, como motorista, pedestre, motociclista, ciclista e utilizando outros meios para o seu deslocamento, nós tomamos decisões. Você pode escolher se vai dirigir depois de beber ou se você não vai dirigir. Você pode escolher se você atravessa na faixa de pedestre ou correndo em meio aos carros onde é proibido. Você pode escolher se você vai respeitar lei de trânsito, sinalização, placa, estacionamento e você pode escolher se você vai ser um infrator no trânsito. A todo momento fazemos escolhas. Qual será, qual vai ser a sua próxima escolha quando estiver no trânsito? Escolhe certo. Disso depende a nossa segurança no trânsito. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até 10 vezes nos cartões de crédito ou se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira há mais de 20 anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode 508, no Salto do Norte. Telefone 3338-1738, em Blumenau. Programa Auto Car. É aqui no Auto Car que você sempre vai fazer um bom negócio. E o bom negócio, gente, você vai fazer agora. Sabe aonde? Marius Garage. Esse é o endereço. Ares Gama 251, próximo ao bombeiro. É isso, Valcino? Ok. Voltamos. Voltamos de novo. Voltamos em 2021 com muita força. Marius Garage voltou em 2021 com melhores preços, garantia no veículo que vende e taxas super poderosas. Venha conferir. Venha aqui na Marius Garage. O destaque da semana. É um Corolla XEI 2020, com apenas 24 mil quilômetros. Carro impecável, de um único dono, retirado da concessionária em Blumenau, por apenas R$ 114.900. Honda Civic 2017. O modelo dele é um Touring Turbo. Carro impecável, com bancos em couro e teto solar, por apenas R$ 98.900. É um Volkswagen Rupi 1.0 Turbo, motor TSI. O modelo dele é um Move. Ele é 2016. Tem quatro pneus Michelin novos em cima, revisado, manual e segunda chave. O valor dele é R$ 42.900. Jetta Comfort Line 2013. Esse veículo, ele é completo. Ele vem com teto solar, ele vem com chave Start-Stop, chave de presença, quatro pneus Michelin, revisado, R$ 2013, por apenas R$ 51.900. Cronos 1.3 S-Drive GSR 2019, com apenas 38 mil quilômetros. Também veículo de um único dono, com manual, segunda chave. Carro impecável e na garantia de fábrica, por R$ 55.500. Foi apenas um aperitivo. Nosso estoque é recheado de veículos bons. Volto a repetir, o nosso estoque é recheado de veículos bons e revisados. Venha conferir, que nós temos muito mais ofertas para vocês. Você tem família grande? Nós temos aqui a sua solução. Uma Kia Carens 2009, sete lugares. Carro completo, por apenas R$ 28.900. É para levar. É um Citroën XTR 2010, com bancos em couro, roda de liga leve, faróis de milha, motor 1.4. De R$ 21.900, por R$ 18.900. Lembrando que esse carro financia 100%. É para você levar. É um Fiat Palio Celebration 1.0 Fire 2011, completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, alarme, sensor de estacionamento. Quatro pneus novos e revisado, por apenas R$ 20.900. Juntando conforto e economia. É um Ford Focus GLX 1.6 2011. Carro impecável e revisada pela Marius Garage. Veículo no valor de R$ 29.900. Ford EcoSport 2007. Automática, motor 2.0. Simplesmente impecável. Carro de um único dono, com 109 mil quilômetros originais. Bancos em couro, revisado pela Marius Garage. Esse carro por R$ 27.900. Você que é consumidor de caminhonete, presta atenção nessa picape. É uma Hilux SRV 3.0 turbo diesel, 4x4. Quatro pneus novos, revisão feita. Bancos em couro, câmbio automático. Veículo retirado na Toyota de Blumenau. Com manual e segunda chave. Simplesmente impecável. Por R$ 121.900. Tracker Premier 1.4 2018. Veículo completo. Motor turbo, teto solar, bancos em couro, chave reserva, manual e revisões feitas. Por apenas R$ 83.900. Veículo de um único dono. Eu quero convidar você para fazer um bom negócio, gente. Vem para cá, Marius Garage, te esperando aqui para você comprar, trocar o seu carro. Vem para cá que o Valci vai passar o endereço para você vir fazer um bom negócio. Valeu? O nosso endereço é na rua Ayres Gama 251. É no centro de Blumenau. A rua de trás do corpo de bombeiros. Nós esperamos a sua visita. A Marius Garage, junto com a Auto Car. Esperamos a visita de você, cliente e amigo. Venha conferir as nossas ofertas. Programa Auto Car. Conceito, produtos automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E para você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade. Linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na rua 2 Setembro, número 4558, Itoupava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba Conceito Produtos Automotivos. Trânsito seguro no Auto Car. Não dar seta. Está aí uma das coisas que mais irritam os motoristas é a infração de trânsito. Mas, além disso, tem uma coisa muito pior. O motorista, o outro motorista, ele não vai adivinhar o sentido para onde você vai. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. A comunicação pelas luzes do veículo são a única forma segura de você se comunicar com o outro condutor. Fazer a sua mudança de faixa, transposição de faixa, de forma segura. Pratique a empatia no trânsito e não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Dê seta. Não custa nada. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até dez vezes nos cartões de crédito ou, se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira há mais de vinte anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode 508, no Salto do Norte. Telefone 3338 1738, em Blumenau. Programa Auto Car. Legal, você que está ligado aí no Auto Car, chegamos aqui na X10 Multimarcas, com duas lojas. Na Entopava Central, na Rua Doutor Pedro Zimmermann, bem no início. E hoje nós estamos aqui no Vale Autoshop com muitas novidades também, né, William? É isso aí mesmo, Nico. Então, para você que está pensando em fazer um bom negócio, não deixe de passar aqui na X10 Multimarcas, no shopping do carro ou na Doutor Pedro Zimmermann e faça um ótimo negócio. Mais uma novidade chegando aqui na X10 Multimarcas para você conferir aí no Auto Car. Esse lindo New Fiesta, ano 2015, carro com apenas 63 mil quilômetros rodados, câmbio automático, motor 1.6, ar-condicionado digital, comandos de som no volante. O carro é impecável. De 46.900 à vista por 44.900 à vista. Final do ano chegando e você está pensando em fazer aquela viagem? Quer viajar com estilo, conforto? Então, tenho essa opção para você. Linda BMW 320i, ano 2010, carro com apenas 95 mil quilômetros rodados, está em estado de nova, pessoal. De 56 mil por 54.900 à vista. Mais essa novidade chegando aqui na X10 Multimarcas. Lindo Prisma, ano 2019, versão LT, câmbio manual, carro com apenas 48 mil quilômetros rodados, é isso aí mesmo, está em estado de novo. Já vem com iLink, comandos de som no volante, 4 pneus novinhos, está em detalhe de 57.900 por 54.900 à vista. E para você que está procurando um hatch compacto com o preço que cabe no seu bolso, eu tenho essa opção, Sandero versão Stepway motor 1.6, carro com apenas 88 mil quilômetros rodados. Bancos em couro, central com GPS integrado, rodas de liga leve, farol e auxiliares de neblina. O carro é impecável. De 41.900 por 38.900 à vista. E temos aqui também esse lindo Palio, ano 2010, carro com direção hidráulica, vidros elétricos, rodas de liga leve. De 18.900 por 16.900. E para você que está procurando um carro 100% financiado, eu tenho essa opção. Renault Clio, ano 2011, carro de 21.900 por 18.900. Então são duas lojas recheadas de promoção, carros para todos os gostos, preço, qualidade e procedência, é aqui na X10 Multimarcas, no Shopping do Carro ou na Doutor Pedro Zimmerman. Confira aí no Auto Carro. E para você que está procurando um carro com custo-benefício baixo, com preço que cabe no seu bolso, eu tenho esse Celta, 2010, carro com ar-condicionado e vidros elétricos. De 23.900 por 20.900. E temos aí a cereja do bolo, essa linda Saveiro 2012, carro impecável, 4 pneus novinhos, lona marítima, carro impecável. Para você que está procurando um espaço, está procurando um carro para trabalho, essa é uma opção. Saveiro 2012, carro impecável, de 46.900 por 43.900 à vista. Trazendo novidade aqui na X10 Multimarcas, esse lindo Fox, ano 2016, carro é motor 1.6, com apenas 55.000 km rodado, e o melhor disso tudo é o preço, de 44.900 por 41.900 à vista. E temos mais essa novidade aqui, fresquinha, Voyage, ano 2015, carro com apenas 65.000 km rodado, esse é o motor 1.6, carro de 40.900 por 37.900 à vista. O carro está impecável, vale muito a pena para a gente dar uma conferida nesse carro. E para você que está pensando em dar um presente para a sua esposa, para a filha, eu tenho essa opção aqui, lindo, HB20, ano 2014, carro motor 1.6, câmbio manual. Carro completasso, volante multifuncional, ar-condicionado, rodas de liga leve, faróis auxiliares de neblina, tá? O carro de 46.900 por 43.900 à vista. 4 pneus novos, rugia, carro é impecável. Está procurando espaço, quer conforto, com um precinho que cabe no seu bolso? Venha conferir então essa opção dessa Meriva. Essa é o ano 2005, carro completasso, mas estado de novo, tá? Carro muito bem conservado. De 19.900 à vista por 17.900 à vista. Venha conferir, vale muito a pena, o carro está impecável. É o Auto Car presente aqui na X10 Multimarcas. Lembrando que aqui você encontra uma ótima avaliação no seu usado. E eu tenho certeza que você vindo aqui vai ter também, além das melhores taxas do mercado, aquele atendimento diferenciado, né William? É bem isso aí mesmo, Nico. O melhor atendimento, a melhor avaliação do seu usado. E aqui com certeza você vai realizar o seu sonho, vai fazer um bom negócio. Realize o seu sonho, faça um bom negócio aqui na X10 Multimarcas, no Shopping do Carro ou na X10 na Doutor Pedro Zimano. Não perca tempo, venha para cá, garanta o seu carro, realize o seu sonho e o melhor, faça um ótimo negócio. Programa Auto Car. Trânsito seguro no Auto Car. Para você que dirige utilizando o celular, falando ao celular, saiba que existe um risco muito grande de você, por estar com a mão ocupada e a outra ao volante, não dar seta. Fazer manobras defeituosas, manobras arriscadas, manobras mais abertas. E isso vai prejudicar o outro condutor. Você pode se envolver num acidente. Lembra, celular ou volante, não interessa se está falando ou se está manuseando, é infração de trânsito. E quando a infração dá errado, você provoca o acidente. Prudência e paz no trânsito. Estaciona esse celular quando for dirigir. Conceito, produtos automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E para você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade. Linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na rua 2 Setembro, número 4558 e Topava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba Conceito e Produtos Automotivos. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até 10 vezes nos cartões de crédito ou se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira há mais de 20 anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode 508 no Salto do Norte. Telefone 3338 1738 em Blumenau. Programa Auto Car. Legal, gente. Você que está ligado aí no Auto Car, olha só. Estamos chegando aqui na loja mais central de Blumenau. Auto Center Ica Automóveis, gente. Com muitas novidades aqui no mês de janeiro, né Valmir? É isso aí, Nico. E você que não trocou seu carro ano passado, vamos trocar agora em 2021. Temos uma ótima seleção de carros. Vem para a Auto Center. Se você está procurando um carro zero quilômetro a pronta entrega, aqui na Auto Center você encontra Iaris XLS 1.5 Connect. Zero quilômetro ano 2021 com teto solar. Automático bancos de couro. Aqui na Auto Center por apenas R$ 94.700. Mais um carro zero quilômetro a pronta entrega aqui na Auto Center Automóveis. Essa linda ronda HR-V EX 1.8 Automática CVT, ano 2021. Valor R$ 119.900,00. Palio Weekend 1.8 Adventure Dualogic, ano 2016. 60 mil quilômetros originais. Carro é impecável e revisado. Aqui na Auto Center por R$ 47.900,00. Toyota Corolla GLI, ano 2014. Completo, 84 mil quilômetros originais. Câmbio automático, carro impecável. Valor R$ 56.900,00. É aqui na Auto Center Automóveis. Zero quilômetro a pronta entrega é aqui na Auto Center Automóveis. Ronda City EX, ano 2021. Carro é completo, câmbio automático. Valor R$ 93.900,00. Chevrolet Tracker LTZ 1.4 Turbo, ano 2017. Completa 37 mil quilômetros originais. Automática e teto solar. Valor R$ 79.900,00. Pessoal, fique ligado no Auto Car que está chegando mais ofertas da Auto Center Automóveis. E aqui na Auto Center Automóveis você encontra este lindo Civic LXR 2.0, ano 2014. Completo, bancos de couro, câmbio automático. Valor R$ 57.900,00. Toyota Corolla GLI, ano 2016. Carro completo, câmbio automático. 68 mil quilômetros originais. Valor R$ 70.900,00. Você que procura economia, um carro a diesel. Jeep Compass Limited, ano 2020. Completa 4x4, 22 mil quilômetros originais. Único dono. Aqui na Auto Center por R$ 169.800,00. Toyota Corolla XEI 2.0, ano 2021. Com somente 3.600 quilômetros. Carro é completo, bancos de couro, ar digital, multimídia, câmbio automático. Aqui na Auto Center por R$ 124.800,00. Chevrolet Prisma LTZ 1.4, automático, ano 2017. 26 mil quilômetros originais. Carro de único dono. É impecável. Aqui na Auto Center por R$ 57.900,00. Auto Center Ica Automóveis. Uma loja tradicional de Blumenau. E olha, o atendimento aqui é que faz a diferença, né Valmir? É isso aí, Nico. Há 33 anos vendendo qualidade, procedência e garantia. Nosso endereço, rua 7 de setembro, 1755, no centro em Blumenau. Ou acesse o site autocenterautomóveis.com.br ou já conhecido o nosso telefone, 3322-6335. Vem para a Auto Center você também. Programa Auto Car. Conceito Produtos Automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E para você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade. Linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na rua 2 de setembro, número 4558, Itoupava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba conceito produtos automotivos. Trânsito seguro no Auto Car. Você sabe qual é a validade de uma placa regulamentar de estacionamento? Tem que prestar atenção. Se for a placa proibido estacionar, permitido estacionar, proibido parar de estacionar, ela vale para toda a extensão da via, antes e depois da placa. Presta atenção nas placas que regulamentam o estacionamento específico para determinado tipo de veículo. Vans, micro-ônibus, moto e não vai estacionar lá, porque é infração grave. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até 10 vezes nos cartões de crédito ou, se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira há mais de 20 anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode 508, no Salto do Norte. Telefone 3338-1738, em Blumenau. Programa Auto Car. O Auto Car está presente aqui na BR-470. O nome aqui é Odair Automóveis e Caminhonetas, gente. Uma loja multimarcas, onde você encontra vários modelos e várias marcas num só lugar, né, Dardy? Para você que é um cliente exigente, procura preço bom, qualidade e um ótimo atendimento, o lugar certo é aqui na Odair Automóveis e Caminhonetas. Confira aí no programa Auto Car. Começando as ofertas aqui no programa Auto Car com essa belíssima X1. Essa é para quem procura espaço, conforto e diversão. BMW X1 S-Drive, ano 2017. Motor 2.0 turbo, com 192 cv de potência. Veículo com apenas 65 mil km rodados. Toda revisada na concessionária. Muito nova. Veículo a toda prova. Por apenas R$ 129.800,00 a vista. Lindíssimo Vectra Expression, ano 2008. Carro muito confortável, com motor 2.0 de 140 cv de potência. Ótimo desempenho e excelente custo-benefício. Veículo em raro estado de conservação, por somente R$ 27.800,00 a vista. A mais nova do Brasil. Renault Megane Grand Tour Dynamic 1.6, ano 2012. Veículo em excelente estado de conservação, muito nova mesmo. Para quem procura espaço, conforto e um ótimo custo-benefício. Por apenas R$ 29.800,00. Raridade absoluta. Aqui na Odair Automóveis e Caminhonetas. Mercedes C200 Compressor, modelo Advanguarde, ano 2008. Veículo extremamente nova, toda revisada, sem detalhes. Por apenas R$ 49.800,00 a vista. Aqui essa ótima opção para quem quer trabalhar com aplicativo. Renault Logan, modelo Zen, ano 2020. 1.0 manual, ótimo custo-benefício e ótimo desempenho. Veículo em estado de zero quilômetro, com apenas 27 mil quilômetros. Por somente R$ 48.800,00 a vista. Lindíssimo Nissan Kicks, ano 2018, modelo SV. Com câmbio automático CVT e com apenas 23 mil quilômetros rodados. Veículo assim em estado de zero quilômetro, você só encontra aqui, na Odair Automóveis e Caminhonetas. Por apenas R$ 74.800,00 a mais confortável de todas. Volkswagen Amarok, ano 2012, modelo Highline, com câmbio automático de 8 velocidades, motor turbo diesel de 180 cavalos de potência e tração integral nas quatro rodas. Caminhonete em excelente estado de conservação, por somente R$ 87.800,00 a vista. Não sai daí! Fique ligado no programa Autocar, que Odair Automóveis e Caminhonetas tem muito mais ofertas para você. Essa aqui é pau para qualquer obra. Toyota Hilux SRV, ano 2013. Com câmbio automático de 5 marchas, motor 3.0 de 171 cavalos de potência, ar-condicionado digital, multimídia, controle de som no volante, bancos em couro, caminhonete em raríssimo estado de conservação. A toda prova, por apenas R$ 117.800,00 a vista. Família grande e precisa de uns sete lugares e quer gastar até R$ 40.000,00? Essa aqui é imperdível. Citroën C4 Grand Picasso, ano 2013, com câmbio automático e pedal shift. Motor 2.0, ar-condicionado Quadrizone. E todo o conforto que a sua família merece, por somente R$ 39.800,00 a vista. Aqui na Odair Automóveis e Caminhonetas é muito fácil de fazer negócio. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na BR-470, quilômetro 57, número 3295. Ligue para a gente ou acesse o nosso site. Odair Automóveis e Caminhonetas. A certeza da melhor escolha. Programa Autocar. Muito bem, você que está ligado aí no Autocar, chegamos aqui na Nova Car Multimarcas. Gente, qualidade, preço e um bom atendimento, você encontra aqui. E olha o endereço, fácil, fácil, aqui na rotatória do Celeiro do Vale, né Luiz? É isso mesmo, Nico. Estamos em nova loja, aqui no Trevo do Celeiro do Vale. Uma loja mais ampla, para atender nossos clientes e amigos com mais qualidade, com mais conforto, com mais comodidade e com carros de procedência e qualidade. Confira algumas de nossas ofertas aí no Autocar. Começando com essa linda oferta hoje, na Nova Car Multimarcas Tigo 2012, motor 2.0, bancos em couro, ABS na dianteira, na traseira. Um SUV muito bonito, por apenas R$ 26.900. Vamos com mais uma oferta na Nova Car Multimarcas, lindo Sonic 2013, LT 1.6, carro com ABS, roda de liga, farol de neblina, por apenas R$ 33.900. Vamos para mais um lindo carro, esse Fiat Stilo 2010, o carro é lindo, com ABS na dianteira, na traseira, controle de sono volante já também. Esse ele tem câmera de ré, sensor de estacionamento, teto solar de 5 barras, Dual Logic, carro 1.8, lindo o carro, lindo, tá? Tá R$ 31.900. Temos também um carro rebaixado, certo? Legalizado baixo, lindo o Fiesta, Flex 2012, quatro pneuzinho novo, carro é lindo, o interior também tá impecável, certo? A gente pede hoje nesse carro R$ 25.900. Carro legalizado baixo, para você que procura aquele carro rebaixado, prontinho já para uso. Vem para a Nova Car. Presta atenção nesse carro, pessoal. Carro 2018, automático, baixa KM, certo? Para toda a família e você que trabalha com o aplicativo. Lindo Versa 2018, 1.6 SL, ABS na dianteira, um carro já é automático também. O carro é muito bonito, R$ 51.900. Mais um excelente carro aqui na Nova Car Multimarcas, lindo Ford Ka 2015, o carro é quatro portas, tem um porta-mala grande, certo? Ele já vem com o motor 1.5 SE, o carro é lindo, tá saindo por apenas R$ 39.900. Acompanhe mais algumas ofertas da nossa loja aí no Auto Car. Para você que procura um lindo esportivo, Sandero 2018, carro único dono, certo? Está apenas com 40 mil quilômetros, kit multimídia, câmera de ré, sensor multimídia, direção elétrica. O carro é lindo, está saindo por apenas R$ 47.900. Lindo Sandero 1.6 GT Line. E para você que procura uma linda perua, Toyota Fielder 1.8, uma grande vantagem pessoal, ele já é um carro mecânico de cinco marchas, certo? 2005, completa, bancos em couro, o carro para pessoas exigente, certo? Está saindo por apenas R$ 26.900. Para você que está procurando um carro compacto, temos na Nova Car, lindo Kwid 2019, um carro muito bom, muito econômico. A gente está pedindo apenas R$ 38.900. Agora para você, esse lindo Gol de único dono, 2013, 1.6, o carro com quatro portas, ar, direção, vidro, trava, carro completo. Está saindo por apenas R$ 29.900. E para você que está buscando seu primeiro carro, lindo Peugeot 2012, carro completo, ar, direção, vidro, trava, roda de liga. O carro está saindo por apenas R$ 24.900. Para encerrar as ofertas aqui na Nova Car Multimarcas, linda Tucson 2014, único dono, carro automático, bancos em couro, roda de liga. O carro é lindo para pessoas exigentes. Vem para a Nova Car. Tucson GLS 2014, R$ 42.900. E estamos esperando por você, aqui na nossa nova loja, uma loja mais ampla, com mais conforto e comodidade para você. Cliente Auto Car e cliente Nova Car Multimarcas. Programa Auto Car. Conceito, produtos automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E para você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade, linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na rua 2 Setembro, número 4558 Itoupava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba Conceito Produtos Automotivos. Trânsito seguro no Auto Car. Não dar seta. Tá aí uma das coisas que mais irritam os motoristas, é a infração de trânsito. Mas, além disso, tem uma coisa muito pior. O motorista, o outro motorista, ele não vai adivinhar o sentido para onde você vai. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. A comunicação pelas luzes do veículo, são a única forma segura de você se comunicar com o outro condutor. Fazer a sua mudança de faixa, transposição de faixa, de forma segura. Pratique a empatia no trânsito e não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Dê seta. Não custa nada. Programa Auto Car. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até dez vezes nos cartões de crédito ou, se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira há mais de vinte anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode 508, no Salto do Norte. Telefone 3338-1738, em Blumenau. Programa Auto Car. É isso aí, você que está ligado aí no Auto Car, olha só quem está chegando em 2021 com muitas novidades. Super Auto Veículos, aqui é diferente. Rua 2 de setembro 3897 é o endereço para você vir aqui e fazer um bom negócio, né Luan? É isso mesmo, Nico. Está pensando em comprar ou trocar de carro? Super Auto Veículos é o lugar certo. Começando as ofertas da Super Auto Veículos com essa Discovery 4 SE 2015. Toda revisada em concessionária, valor R$ 185,900. Aqui na Super Auto você encontra também uma New Discovery HSE 7 Lugares 2018. Ela tem apenas 78 mil quilômetros, valor dela R$ 379,900, abaixo da tabela FIP. Para você que está buscando uma Toyota aqui na Super Auto Veículos, você tem quase dez opções para escolher. Essa aqui é uma SW Diamond 2.8 7 Lugares 2019. Ela tem apenas 44 mil quilômetros, valor R$ 274,900. Para você que busca um carro diferenciado, Porsche Cayman 2.7 mecânico com 245 cavalos. Ele é 2007 e tem apenas 61 mil quilômetros, valor dele R$ 179,900. E um outro esportivo que você encontra aqui na Super Auto Veículos, essa Porsche Boxster S 310 cavalos, motor 3.4. Ela é 2010 e tem apenas 33 mil quilômetros, valor dela R$ 249,900. Ford Mustang GT Premium 5.0 V8. Carro nessa linda cor exclusiva com 466 cavalos. Apenas 14 mil quilômetros, ano 2018, por R$ 319,900. Linda Mitsubishi Outlander 2.2 Diesel. Sete Lugares Tração Integral, ano 2018. Contando com apenas 35 mil quilômetros, pelo valor de R$ 169,900. Tá gostando das ofertas? Continua acompanhando que tem mais ofertas da Super Auto pra você! Jeep Compass Limited 2.0 Diesel com motor de 170 cavalos. Tração Integral, câmbio automático, interior claro, ano 2019. Apenas 13 mil quilômetros por R$ 158,900. Jeep Cherokee, motor 3.2 gasolina de 271 cavalos, ano 2014. Nessa linda cor dourada, com apenas 79 mil quilômetros, pelo valor de R$ 89,900. Pra quem gosta de um SUV grande, BMW X5 50i, motor 4.4 V8, 450 cavalos. Tração Integral, câmbio automático, teto solar panorâmico, ano 2014. Apenas 80 mil quilômetros, pelo valor de R$ 189,900. BMW X1 S-Drive 18i, motor 2.0 aspirado de 150 cavalos, câmbio automático, ano 2011. Com apenas 111 mil quilômetros, pelo valor de R$ 62,900. Jaguar XF-R Sport 2017, motor 2.0 turbo de 240 CV. Um carro muito diferenciado, apenas 36 mil quilômetros, pelo valor de R$ 179,900. Super Auto Veículos, daqui é diferente. E você que está pensando em comprar ou trocar o seu veículo? Aqui sim, você tem uma ótima avaliação no seu usado, além das melhores taxas do mercado. Vem pra cá, fale com o Luan, com toda a equipe, que eu tenho certeza que o carro do seu sonho está aqui, né Luan? É isso mesmo. Quer começar 2021 com um carro novo? Vem pra Super Auto Veículos, aqui na rua 2 de setembro, 3897. Acesse nosso site e vem fazer um bom negócio. Vem pra Super Auto, que aqui é diferente. Programa Auto Car. Você precisa retificar o motor do seu carro? A retífica de motores Lira é a solução. Contamos com profissionais especializados e damos total garantia em nossos serviços. E você ainda pode pagar em até 10 vezes nos cartões de crédito ou, se preferir, temos financiamento bancário. Retífica de motores Lira, há mais de 20 anos. Tradição e qualidade. Rua Pomerode, 508, no Salto do Norte. Telefone 3338-1738, em Blumenau. Conceito, produtos automotivos. Aqui você encontra uma linha completa para estética automotiva. E pra você que é apaixonado pelo seu veículo, aqui na Conceito você monta o seu kit de acordo com a sua necessidade. Linha profissional e hobby. Na Conceito você encontra uma vasta variedade de produtos nacionais e importados. Produtos para polimento, higienização, lavação e cuidados com couro. Atendemos empresas e particulares. Venha conhecer a nossa loja. Nosso endereço é muito fácil. Estamos localizados na Rua 2 Setembro, número 4558, Itoupava Norte, próximo à Parada 1. Siga nossas redes sociais, arroba conceito, produtos automotivos. Programa Auto Car. Muito bem, você que está ligado aí no Auto Car, chegamos agora aqui na autêntica multimarca, gente. Bem em frente à Sousa Cruz, na Rua Goiás 76. Olha, preço, qualidade e um bom atendimento, é isso que você encontra aqui, né, Gabriel? É isso aí, Nico. E aqui na autêntica multimarca, vamos fazer um ótimo negócio para você. Vem pra cá. Essa aqui é uma CRV AWD. CRV tração 4x4. Traz aí teto solar, banco de couro, multimídia completo, volante multifuncional, multifuncional, tá calçadinha de pneu, é uma CRV muito bonita. Está aí com 88 mil quilômetros rodados. CRV 2012 EXL AWD. Com teto solar, banco de couro, multimídia novo, completo, com touchscreen, volante multifuncional. É um carro sensacional. E tudo isso por um preço exclusivo, autêntica multimarcas. R$ 68.900. Essa aqui, para quem não conhece, é uma Sayong Action, modelo A200S. É um veículo com um ótimo custo-benefício. Ano é 2010, motora a diesel, 2.0, é automática, é 4x4, tá calçadinha de pneus. O carro tá zerado, tá muito bem cuidado, 51 mil quilômetros rodados apenas. O carro é super novo e tá num preço super especial, R$ 49.900. Quem tá procurando um carro 4x4, a diesel, automático, super completo, super bem conservado, é aqui na Autêntica Multimarcas, é a Action. Vem pra cá. Agora é a vez do Ford Focus. Este é um SE Plus 2016, com apenas 86 mil quilômetros rodados. O carro traz freio e disco nas suas quatro rodas. Os bancos são em couro, o volante é revestido em couro, o volante é multifuncional, o carro tem multimídia super completo, o carro é sensacional. E tudo isso por um preço especial aqui na Autêntica Multimarcas. Apenas R$ 52.900, isso mesmo. Ford Focus 2.0 SE Plus 2016, aqui na Autêntica Multimarcas, por apenas R$ 52.900. O carro é uma nave. Festival de CR-V aqui na Autêntica Multimarcas. E dessa vez é mais uma CR-V EXL 2012, com teto solar, bancos em couro, multimídia super completo, o volante multifuncional, também calçada de pneus. O carro está lindo, o carro está maravilhoso, numa configuração do cinza chumbo, que é espetacular. E num preço super especial, a Autêntica Multimarcas. Apenas R$ 68.000, aqui na Autêntica Multimarcas. Agora é a vez da Nissan. Este é um Versa SV 1.6 Flex mecânico. O ano 2013, ele está apenas com 81.800 km rodados. Os bancos estão em tecido, o sedã é super confortável, o carro é sensacional. E esse sedã super lindo, pode ser seu por apenas R$ 31.900, aqui na Autêntica Multimarcas. E tem Citroën no pedaço. Esta é uma Aircross Fuel 1.6 2017, com apenas 61.500 km rodados. É automática, bancos em tecido, motor 1.6 Flex, freios ABS, farol de neblina, sensores de estacionamento traseiro, rodas de liga leve, Bluetooth, central multimídia completa, volante com controle de multimídia, direção elétrica. O carro é sensacional e pode ser seu por apenas R$ 51.400, aqui na Autêntica Multimarcas. Vem para cá conhecer a sua Aircross. É autêntica Multimarcas, gente, mandando ver as ofertas aqui no Auto Car. Mas tem muito mais aí, né, Gabriel? Tem, com certeza, Nico. Confira aí no Auto Car. E para quem estava procurando uma nave, agora para o final de ano, acabou de achar. Este é um Peugeot 307 Soleil, Presence 1.6 Flex, ano 2012, com apenas 126.000 km rodados. O câmbio é manual, ele traz teto solar, rodas em black piano, interior é bonito, o carro está muito bem conservado. Tem farol de neblina. O carro é super completo, pessoal, super completo mesmo. Sensor de ré, travas elétricas, ar-condicionado, alarme, direção hidráulica. Apenas aqui na Autêntica Multimarca, por apenas R$ 27.900. A Autêntica Multimarcas, o seu Peugeot está aqui. E agora tem raridade aqui na Autêntica Multimarcas. E super bem cuidada. Este é um Santana 1.8 2003. O carro está com 300.000 km, o motor é novo, foi feito, o carro está na garantia, o motor está na garantia. E é sensacional o quão lindo é este Santana 2003. Apenas aqui na Autêntica Multimarcas, por apenas R$ 15.900. O carro é completo, tem direção hidráulica, bancos interior e exterior, super bem conservados, sem nenhum detalhe. É raridade mesmo. Venha conferir aqui na nossa loja, na frente da antiga Sousa Cruz, na rua Goiás, 7.6 Autêntica Multimarcas. E mais uma CR-V aqui na Autêntica Multimarcas. Desta vez uma LX 2.0 Mecânica. O carro está calçado de pneus, tem bancos em tecido, volante multifuncional, multimídia. O carro é show de bola, pessoal. E apenas com 96.000 km rodados. E apenas um preço especial que somente se encontra aqui na Autêntica Multimarcas. R$ 57.900. E condições especiais para você que está vendo pelo programa. Vem aqui para a Autêntica Multimarcas e vamos fazer negócio nessa CR-V. Agora é a vez da Mitsubishi. Essa é uma ASX 2.0 4x4 automática. Traz aí farol de neblina, freio a disco nas quatro rodas, volante multifuncional, revestido em couro, bancos em couro, multimídia super completo. O carro é sensacional. Traz aí sistema Start-Stop também, Pedal Shift. E tudo isso por um preço especial aqui na Autêntica Multimarcas. O carro está saindo por apenas R$ 72.900. E ele está apenas com 52.700 km rodados. O carro é uma nave e está esperando você aqui. Vem para cá. Vez da Chevrolet aqui na Autêntica Multimarcas. Mas dessa vez é um repasse também. Tem repasse aqui na Autêntica também. Este é um Onix 2013 modelo LT. FIP R$ 32.000, saindo por apenas R$ 28.000. Aqui na Autêntica Multimarcas. Você que acompanhou as ofertas aqui da Autêntica Multimarcas, gente, eu tenho certeza que você gostou. Porque tem preço, qualidade e um bom atendimento. E o endereço aqui é muito fácil também, né Gabriel? É isso mesmo. Fica aqui na Rua Goiás, 76, frente à Antiga Sousa Cruz. Confira nosso Instagram, autêntica.multimarcas. E venha para cá, vamos fazendo um ótimo negócio. Programa Auto Car. É uma alegria muito grande ter você como telespectador aqui no Programa Auto Car. Mas fica o convite, todos os dias, às 8h às 9h da manhã, aqui no Programa Auto Car, você vê as melhores ofertas. E também sextas-feiras à noite, das 21h às 22h, tem Auto Car aqui na TV Galega. Quer fazer um bom negócio? Ligue aqui no Auto Car. Programa Auto Car. Patrocínio. Auto Center Ico Automóveis. Super Auto Veículos. Egon Schweiger Veículos Multimarcas. SS Automóveis. Odaíra Automóveis e Caminhonetas. Mário Garage. Teixeira Multimarcas. Generalto Multimarcas. X10 Multimarcas. Autêntica Veículos Multimarcas. Cláudio Caminhonetas. Nova Car Multimarcas. Santa Helena V.